E aí meu povo abençoado, aqui mais uma vez é o Marcos Santos falando para mais um vídeo, mais uma maratona voltando à infância. E esse último vídeo que eu vou postar eu tenho novidades, mas eu vou deixar para o vídeo. Vamos lá! E aí meu povo, como eu disse para vocês, no vídeo de hoje tinha novidade, tinha não, tem novidade o vídeo de hoje. Quem nunca sonhou quando era criança, quando era pequeno, em ser super herói? Eu estou sentindo uma treta! Então, na maratona voltando à minha infância, hoje eu vou trazer para vocês super heróis! Alguns super heróis que fizeram parte da nossa infância! E eu faço um desafio, eu faço um desafio para você que estiver assistindo, se você conhece algum desses super heróis. É isso mesmo galera! Eu acho que eu estou entregando a minha idade! É, eu acho que eu estou entregando a minha idade! Ah, isso sim! É! Mas tudo bem, vamos lá! Eu listei alguns super heróis aqui para a gente, e vamos ver se vocês lembram desses super heróis! O primeiro super herói que eu estou falando é o Metalder! Quem é que lembra do Metalder? Metalder! Creio que nem muitos lembram galera! Muitos vão falar que lembram, mas não lembram do Metalder! Lógico, esse aqui todos conhecem, até pelo nome! O Jaspion! Mas, galera, eu vou falar para vocês de onde veio... Muitos vão falar, ah, é os Power Rangers! Eu vou falar para vocês de onde veio os Power Rangers, a ideia de ter feito os Power Rangers! Os Power Rangers vieram desses super heróis aqui galera! Os Go-Go-5, é galera, os Power Rangers, a ideia de fazer os Power Rangers, acho que surgiu dos Go-Go-5! Porque tem alguma semelhança aí! Também pode ter puxado um pouco com os Changeman! Olha só a semelhança galera! Então já existia naquele tempo... Nossa, eu falando naquele tempo, parece que também é do tempo da família Adams, né? Mas, beleza, vamos lá! Cyber Cops, nem todo mundo assistiu esses super heróis, policiais, Cyber Cops! Este é clássico galera! Esse, eu creio que muitas crianças gostavam de assistir na época! Black Kamehider! Quem nunca assistiu Black Kamehider? A batalha que ele tinha travada contra o primo Shadow Moon? É galera, é isso aí! Tem outro aqui, japonês aqui, que muitos talvez não conheçam! Machine Man! Quem não conhece o Machine Man? Ele que deitava no seu carro, ficava deitado, tinha uma bolinha de tênis que falava com ele de... É tênis não? É! Com ele de... É tênis não? É! Com ele de... É tênis não? É! Uma bolinha de tênis... De beisebol! Que tênis! Uma bolinha de beisebol! Esse aqui galera! Muitos vão falar, olha! Mas esse é de Narnia! Não é de Narnia galera! Esse aqui não é do filme Narnia! É o Lion Man! Isso mesmo galera! Lion Man! Era também um super herói aí! Patrine! Para as meninas aí que assistiam aos super heróis também! Tínhamos a Patrine! O Jiraiya galera! O Jiraiya passava... É... Na mesma época que a Patrine! Gostava muito de assistir Ninja Jiraiya! E por último galera! Os Flashman! Também aí descendentes aí dos Power Rangers aí galera! Esses foram alguns super heróis aí que fizeram parte da nossa época! Muitos talvez perguntem aí! É! Faltou o... Ultraman! Só que Ultraman... Galera! É isso aí! Eu não quero revelar a minha idade! Mas... Deixa pra lá! Ultraman é outra história! Mas esses foram os que... Realmente aí na... Fizeram parte da minha infância! E creio que... Da de vocês também! E é isso aí galera! Valeu mais uma vez pra vocês! Por estar acompanhando aí... Nossa Maratona Voltando a Ser Criança! Deixe o seu joinha! Ajude o canal! Não custa nada galera! E... Se inscreva aí galera! Se inscreva! Se inscreva! Ajude o nosso canal! Não pesa muito! Basta um clique no inscrever-se! E você tá dentro do nosso canal! E obrigado aos que já tem acompanhado aí! E os que estão inscritos! Valeu pra vocês! Um forte abraço! E que Deus abençoe a todos galera! É isso aí! Valeu! Valeu! E que Deus abençoe a todos galera! E aí E aí E aí E aí Obrigado.